Olá, tudo bom que você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como criar formulários de contato com o WPerformance na plataforma do WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel do administrador do WordPress. Então, já estou aqui com o painel aberto. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção chamado Plugins. Então, basta clicar. Ao clicar, será aberto a página de Plugins e aqui vai listar todos os Plugins que você tem instalados. O que vamos fazer em seguida é vir acima e clicar no botão Adicionar Plugin. Será então aberto a página de Biblioteca de Plugins. E agora, nós iremos no lado direito e vamos clicar na opção Pesquisar Plugin. Basta clicar. E agora, nós vamos digitar por WPerformance. Então, ao digitar, agora vai aparecer Formulário de Contato do WPerformance. Nós simplesmente vamos clicar no botão Instalar agora nesse plugin. E após instalar, basta clicar no botão Ativar. Com isso, agora o plugin do WPerformance já foi instalado com sucesso. E a gente pode ver que no lado da esquerda, o WPerformance já está no nosso menu. Podemos clicar. E ao clicar, vai abrir a página de formulário. E aqui, ele já vai ter dois formulários criados. O primeiro é um formulário de Contact Us, ou seja, o formulário de contato. E o outro é um formulário de Login. Então, o que eu vou ensinar hoje é como você vai criar o formulário do zero. Para isso, vamos no botão acima Adicionar Novo. E ao adicionar novo, ele vai pedir um nome do formulário. Você pode colocar o nome que quiser. Botei como formulário de contato. Você pode colocar o nome desejado. E abaixo, vai ter modelos. Aqui no WPerformance já tem diversos modelos disponíveis. Então, você pode vir aqui em modelos disponíveis e ver todas as opções. Então, se você desejar, você pode utilizar um dos modelos prontos. Muitos modelos aqui são gratuitos para você usar. Porém, tem algumas opções, dentre toda a lista aqui, que ele é pago. Então, você pode ver que em cima, de alguns, no lado da direita, tem a tag de Pro. Então, é só pela versão paga. Inclusive, aqui fala, obtém acesso a nossa biblioteca de 1186 modelos. E você vai ter que pagar pela versão Pro. Porém, os que não tem o Pro estão disponíveis. E você pode utilizar. Então, aqui tem formulário de contato simples, newsletter, automobile. Então, fica ao seu critério. Eu, no caso, vou utilizar o formulário em branco. Então, aqui não vai ter nada. Vou clicar em formulário em branco. Prontinho. Com isso, agora ele vai criar um formulário de contato em branco. E eu consigo configurar com tudo o que eu quiser. Então, como a gente está utilizando a versão gratuita, a gente pode inserir campo de texto, área de texto, lista suspensa, múltipla escolha, caixa de marcação, números, nome, e-mail, slider de número e captcha. Caso você desejar pagar pela versão Pro, aí você pode colocar telefone, endereço, data horário, site, envio de arquivo, senha. Então, tem diversas coisas a mais que você pode utilizar. Porém, é tudo na versão Pro. Mas, com a versão gratuita, a gente já consegue criar um formulário de contato perfeitamente. Então, para começar o formulário de contato, nós vamos escolher o que a gente quer adicionar no formulário. Então, eu vou escolher a primeira opção como nome. É só clicar e arrastar. E aqui, então, ao arrastar, ele vai mostrar o formulário, como vai ficar. Então, aqui a gente pode colocar o nome. E, ao clicar em cima desse campo, vai aparecer para a gente poder configurar essas opções de campo. Então, o rótulo, você pode colocar a nomenclatura do rótulo, então, como nome. Tem a opção de formatar, que é como você vai querer. Então, você pode colocar a opção simples. Colocar o último e o primeiro, então, vai pedir o nome e o sobrenome. O do meio e o primeiro, então, vai pedir o nome, meio e sobrenome. Você pode colocar uma descrição, como, por exemplo, digite seu nome completo. Então, na descrição vai aparecer abaixo. Você pode marcar se é obrigado ou não responder essa caixinha para enviar o formulário. Nós temos também, fora isso, a configuração de avançado. E aqui no avançado, você pode selecionar o tamanho do campo, se quer botar grande, médio ou pequeno. Você pode colocar a opção de espaço reservado e valor padrão. Então, aqui você pode colocar no espaço reservado um texto, que vai ficar abaixo, quando a pessoa puder identificar o que ela quer colocar. Então, você pode estar aqui. Valor padrão seria um valor que, caso a pessoa não digitar nada, vai utilizar o valor padrão. Tem a opção de classes de CSS, onde aqui você pode adicionar uma classe personalizada. Tem a opção de ocultar rótulo. Então, se você ocultar, não vai aparecer o texto acima do campo. E com isso, são essas configurações que você pode fazer. E agora, você pode adicionar outros campos. Então, eu adicionei o campo de nome, por exemplo. Eu posso adicionar o campo de e-mail. Então, basta clicar e arrastar. Então, aqui no campo de e-mail, eu posso clicar. Configurar também o rótulo, a descrição, se é obrigatório ou não. Ativar o e-mail de confirmação. A pessoa vai ter que confirmar. Posso vir na opção de avançado. Aqui, eu posso colocar o tamanho de texto. O texto do espaço reservado. O texto do espaço reservado de confirmação. O valor padrão. Aqui, você consegue configurar uma lista de e-mails liberados e proibidos. E também a classe CSS. Se você quiser, você também pode clicar em mostrar layout. E configurar como esse campo vai ficar. Então, se você quiser, por exemplo, deixar ele na direita. Você pode selecionar layout e vai deixar na direita. E aí, você vai fazer a mesma coisa com outro campo. E eles vão dividir a mesma linha, por exemplo. Então, eu vou deixar assim pra gente ver na prática. E você também pode ocultar o rótulo e ocultar os submarcadores. Em seguida, o que eu vou fazer é colocar um novo campo de números. Então, eu vou clicar pra adicionar. Então, ele adicionou números. Vou clicar. E aqui no números, eu vou colocar como, por exemplo, telefone. E aí, a pessoa, você pode colocar na descrição. Digite seu telefone. Eu vou deixar como obrigatório. E aqui, avançado, o que eu vou fazer é ter apenas as classes. Pra classe que eu coloquei aqui do lado e-mail. Então, vai ficar o telefone de um lado, e-mail do outro. E o nome acima. E nessa mesma lógica que você vai configurar todos os outros que você quiser. Eu vou adicionar uma área de texto. Que seria a mensagem que a pessoa vai querer informar. Informar, então, adicionar a área de texto. Vou colocar o rótulo como, digite sua mensagem. E na descrição, eu vou colocar como, digite sua mensagem nesse campo. Eu não vou colocar como obrigatório. E avançado, você pode fazer a mesma configuração. Se você quer grande, médio ou pequeno. Você pode limitar o comprimento. Então, colocar quantos caracteres que você quer. Vou colocar como, por exemplo, 2000 caracteres. Você pode colocar o valor padrão, a classe, se deseja ocultar ou não o rótulo. E com isso, são as configurações que você pode fazer no formulário. E como eu falei, você pode utilizar um modelo. Mas, se você quiser criar do zero, você também pode. E vai colocar o que quiser. Se você colocar, por exemplo, caixa de marcação. Aqui, você vai ter que colocar as opções. Se desejar utilizar múltipla escolha, a mesma coisa. Vai ter que configurar as opções. E com isso, você consegue, então, colocar o formulário de contato. E criar muito mais simples. Pois ele é totalmente visual. Não precisa de código, não precisa de nada. E após criar o formulário, você pode simplesmente salvar. Então, para salvar, vir no lado direito ou superior. E clicar no botão salvar. Prontinho. Agora, já foi salvo com sucesso. E se você desejar, você pode adicionar esse formulário a qualquer página ou post. Do seu site. Para isso, você pode vir no lado direito ou superior. E clicar em incorporar. E aqui, ao incorporar, ele vai pedir para você selecionar uma página. Ou criar uma página. E ele informa que você também pode incorporar manualmente. Ou utilizar um código de acesso. Então, eu vou colocar, por exemplo, utilizar um código de acesso. Ele vai me dar o código shortcode desse formulário. Se você vir no lado da direita, no X, você pode fechar esse formulário. E agora, o formulário vai mostrar. Na lista, então, eu criei aqui, formulário de contato. E no lado da direita, também vai mostrar o shortcode desse formulário. Então, eu vou vir nesse shortcode. Vou dar um CTRL-C para copiar. Para mostrar para você como vai ficar. Então, eu vou vir no lado da esquerda. Numa opção de páginas. Então, eu vou vir aqui no menu em páginas. E aqui na aba de páginas, eu vou clicar em adicionar uma nova. Apenas para colocar em exemplo. Então, eu vou colocar aqui como página de contato. E aqui em página de contato, no campo digite barra para escolher um bloco. Eu vou no lado da direita, clicar no botão mais. E aqui vai abrir uma opção com vários blocos disponíveis. Se eu vou clicar em pesquisar, vou digitar a palavra short. E vai aparecer, então, um shortcode. Vou clicar. E aqui em shortcode, basta clicar, digite o shortcode aqui. E dar um CTRL-V para colar. E com isso, ele vai adicionar o código do meu formulário. Então, eu vou soltar aqui. E agora, eu posso publicar essa página para a gente ver o nosso formulário. Então, no lado da direita, eu vou clicar em publicar. E ao acessar a página que eu criei, ele vai mostrar, então, aqui página de contato. O nome, o e-mail, o telefone. E digite a sua senha, tudo como eu criei corretamente. E como eu mencionei, aqui vai ficar conforme você criou, conforme selecionou a estrutura. E também, caso você tenha utilizado ou não o modelo pronto. E aqui está todas as configurações. E com isso, agora, qualquer pessoa pode digitar a mensagem dela. E clicar no botão enviar para te enviar esse formulário. E você vai receber, então, no seu e-mail, o e-mail cadastrado no seu WordPress. Então, com isso, agora você aprendeu como criar um formulário, utilizando o plugin do WPerforms. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, parece que, por favor, deixe seu like no seu vídeo. E se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.